Tá olhando a fechada aqui pra que eu ver? Isso tá ótimo, é isso aí. Eu tô vendo lá no esquerdo mesmo, beleza? Por aqui mesmo. E aí, Rafa, dá um patrinho pra sua esquerda. Aqui um sorriso e lá a tristeza. Cara, no fechado, quero falar pra vocês... Isso tá errado. Mas a felicidade vem sempre verdadeira. Rafa, quando ele for entrar, você dá um passinho pra ele entrar no seu lugar, beleza? Não, não. Qual a posição do Rafa é essa? Vem pra câmera como é que fica meu olhar aí. Você tá muito pra cima aqui. Você é parceiro do negócio saiu. Caraca, você é um patrinho. Agora a gente vai chegar. Vamos fazer só os vídeos assim agora. Vamos fazer vídeos só assim no porta. Estou limpo há três vezes e não uso mais nada. Já o doutor eu não sei. Eu tô limpo. Só não. Tô sim. Olha aí. Tem gente pra câmera. Vai dar é. A galera me dá um estúdio assim. Me dá atua. Eles vão fazer uma galera, um show galera. O que a gente combinou? Você não é minha mãe! Você não é minha mãe! Você não é minha mãe! E lembra de fazer pro fechado o finalzinho. Tá virando muito bagulzão, um show cada vez. Prepara. Ação! Tá filmando aí, ô palhaço? Voltamos, comprou... Tá filmando já? Por que que tá filmando a vida? Te enganei! Você que tá me imaginando assim. Eu não tô nada, né? Quero voltar pro mundo real. Quero voltar pro mundo real, quero voltar pro mundo real! É, eu tenho a droga perfeita pra isso. Não quero! Não quer? Quero, cadê? Eu tô no outro lugar, não tenho noção. Ah! Ah! Esse é meu mundo! No meu mundo eu posso ser uma águia! Doutor, quem dirige o Guerra dos Mães? Ah! 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 Filber! Olha! Acho que eu não sei não as coisas! E aí... Eu vou mostrar um chão.